Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Karol Santina e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse lindo e maravilhoso caderno de donut Sim, isso daqui é o caderno de donut, olha só que fofinho, parece muito um donut E aqui ó, tem as folhinhas aqui dentro, tá vendo? Aí você pode anotar, colocar a sua lição de casa, qualquer coisa, gente, fica muito lindo E se esse vídeo tiver 15 mil likes, eu trago outro vídeo de donut com outra cobertura, de outro tipo Ou também de outras comidinhas que dá pra fazer de outras comidinhas, sim Então a gente deixa aí seu like, se você achou que ficou bem fofinho E antes de começar, deixa o seu like, se inscreva no meu canal, que eu vou ficar aqui esperando assim É só você assistir no celular, é muito fácil, você vai lá e quer inscrever se pronto, já foi E ativa o sininho, se você tiver na computadora, clica pra diminuir a tela e se inscreva, tá bom? Então eu vou ficar aqui assim, esperando assim um tempinho, algumas horas talvez, não sei, né? Não sei, depende de você, da sua vontade, é de graça, então você não vai cair isso dele, você não vai fazer nada Você só clicou e pronto, clicou já? Então muito bem E, claro, antes de começar, pra quem não sabe, eu tenho um livro, porque eu tenho gente nova E eu tenho um livro, eu, Rika e Sofia, que se chama Desafo de Ser 3 Ó, memoriza aqui a capa e você encontra esse livro nas melhores livrarias, tá bom? E é isso aí, e fiquem com o vídeo Tchau! E tudo que você vai precisar pra fazer o caderno de donut é CD, enchimento de almofada, papelão, uma caneta, tampa de cola bastão, feltro também, tesoura Esse caderno aqui, esse tipo de caderno, que parece um bloquinho É, canutilho, depois eu mostro pra vocês o que é canutilho Cola quente E o principal, meia, meia amarela, só que no caso meu é meia calça, então não tem problema E estilete também Então, gente, a primeira coisa que você vai fazer é colocar o DVD em cima do papelão e você vai circular ele Você vai contornar ele com a caneta, tá vendo? E agora você vai contornar o buraquinho do meio também Mas, tem um porém, esse buraquinho aqui do meio do CD é muito pequeno Então a gente vai usar a tampa da cola, vai colocar bem no meio e vai circular Você vai fazer isso que eu acabei de fazer duas vezes, vai ficar um do lado do outro Depois que você cortar vai ficar exatamente assim, como eu tenho aqui E o buraco ficou maior que o do CD, ó, tá vendo aqui que se eu colocar aqui atrás O buraco do papelão é maior que o do CD Por quê? Porque quando eu fui fazer, quando eu fui desenhar o papelão A gente desenhou também a tampa da cola Então se a gente colocar aqui no meio, ela vai caber certinho, entendeu? A primeira coisa que você vai fazer, você vai precisar de uma meia calça infantil amarela Como eu tenho aqui E o que a gente vai fazer? A gente vai dividir ela no meio A gente vai cortar essa parte aqui no meio Ou se você tiver uma meia amarela comprida, também serve Depois que eu separei aqui a minha calça, o que a gente vai fazer? Agora eu vou cortar aqui essa parte aqui, a gente fica o dedo E também vem cortar um pouco a minha calça, porque ela é muito grande e a gente não vai usar tudo isso Então vou começar a cortar por aqui Pronto Agora vamos cortar aqui o pé aqui O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o CD aqui dentro Você vai ter que encaixar a meia De forma que o furo do papelão encaixe com o furo da meia Por exemplo aqui, tá vendo aqui que tá bem no centro E aqui atrás também Só que aí você vai deixar uma parte maior e outra parte menor Tá vendo aqui? Por quê? Porque nesta parte aqui a gente vai colocar o enchimento de almofada Então a gente... Vamos dobrar assim pra ficar mais fácil Gente, tudo! Olha só como é que ficou Eu sei que não tá com muita cara de donut, mas no final vai ficar bem bonitinho E o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar esta parte aqui que sobrou A gente vai fazer o quê? A gente vai abrir aqui A gente vai fazer um buraco aqui no meio do enchimento, tá vendo? E... Tá vendo aqui o meu dedo? A gente vai passar esta parte pro outro lado Ó, gente, ficou assim E agora você vai fazer a mesma coisa Você vai passar ele aqui dentro Ó E aí com o resto que sobrou O que sobrou você vai colocar no buraco de novo Ó, gente, já puxei tudo E quanto mais você puxa Mais ele vai ficando com cara de donut, ó Tá vendo aqui? Bom, gente, agora Vamos colar aqui a parte de trás O que eu vou fazer? Eu vou colocar Um pouco de cola, uma parte... Gente, já terminei de colar aqui atrás, ó E ficou parecendo o mesmo donut, só que sem cobertura Eu colhei as duas partes e tá bem preso E aí o furinho aqui, ó, ficou bem bonitinho também Próximo passo é fazer a cobertura Como é que a gente vai fazer a cobertura? No caso, eu vou pegar um pedaço de feltro rosa Pode pegar de qualquer cor Aí a gente vai virar ao contrário do donut Porque a gente vai fazer tipo aquelas gotinhas Que parece que tá escorrendo, sabe? Aí eu vou fazer... Bom, gente, ficou assim E agora é só recortar Ó, gente, ficou assim Super fácil de fazer E aqui o braco aqui do recheio Tem que ser maior que o da rosquinha Porque aí quando você coloca aqui, ó Fica mais bonitinho, entendeu? E agora o que a gente vai fazer? Colar com cola quente Agora a gente vai colocar os canutilhas Eu tenho azul, amarelo e o branco Mas você pode pegar de qualquer outra cor E canutilha é um negocinho bem pequenininho De fazer bordado, tá? Gente, olha só como é que ficou Olha só Ficou bem bonitinho Se você tiver o canutilho de outra cor Pode pôr a canutinha de outras cores E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a parte propriamente do caderno Aí você vai pegar o mesmo CD Que você fez o seu donut Aqui atrás do donut Com a preta eu vou fazer aqui atrás Pra vocês enxergarem e fazerem direitinho E aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o CD um pouquinho mais pra baixo Pra poder ter uma parte aqui onde fica a espiral Então você vai cortar o quê? Um A5, cinco voltinhas, cinco espirais assim E aí você vai marcar E aí você vai cortar o bloco todo Tanto a capa como as folhas também E não esquecendo que o meio tem que fazer com a tampa de cola Que a gente fez lá no começo Então vai colocar bem no meio E agora eu vou cortar com estilete E eu vou chamar meu pai pra fazer isso Ó gente Agora meu pai está cortando Com um estilete Perigoso Então peça ajuda para os seus pais Responsáveis Pra te ajudar nessa hora Gente, meu pai terminou de cortar as folhas Agora o que ele vai fazer? Ele vai tirar Ele vai cortar a espiral Ele vai cortar o restinho da espiral Que não precisamos Cortar com alicate E depois a gente vai para o próximo passo Então meu pai já terminou de cortar Ficou assim bem bonitinho E agora? O que que falta? Falta colar o caderninho aqui no donut, tá? Então como é que a gente vai fazer? Só que tem um porém Esta partezinha aqui vai ficar pra fora do donut Então o que a gente vai fazer? Eu cortei um pedacinho de feltro rosa E eu vou colocar bem grande aqui Justamente pra não ficar aparecendo Essa parte preta Que eu não vou conseguir cobrir A parte de baixo da espiral, certo? E aí eu vou colocar essa partezinha aqui Pra não ficar aparecendo E assim vai ficar mais bonitinho Gente, já colei a primeira parte, ó Tá bem coladinho E agora eu vou fazer a parte de trás Ó gente, terminamos E olha só Como é que ficou Ficou igualzinho o donut Aqui você abre Aí você pode escrever Seu segredo Sua lição de casa Tudo que você quiser Número Tudo Tudo que você pode colocar aqui E esse caderninho, gente É fofo E se você fizer Você é a única pessoa Sei lá Da sua escola que vai ter Então é muito legal fazer É muito fofinho E dá pra fazer de vários outros tipos Se vocês deixarem muito like E o dia de chuva é uma meta Só 15 mil likes Eu faço Eu trago outros donuts pra vocês Outras comidas pra vocês Em forma de caderno, tá bom? Então gente, foi isso Se você gostou Clique no gostei Se você achou que ficou muito fofinho Gente, deixa o seu like Deixa aqui nos comentários Falando que você gostou Se você quer mais vídeos desse tipo Tá bom? Se vocês fizerem Possem Tirem uma foto E postem No meu Instagram Me marquem lá Que é aquela assinita oficial Pra quem não me segue No Insta E é isso aí, gente Se inscrevam no canal Que vai bater um milhão de inscritos Por favor, gente É muito importante Ative o sininho Ou ative as notificações Tá bom? Por favor E é isso aí, gente Beijo E até o próximo vídeo Tchau